A CIDADE NO BRASIL Desejamos encontrá-la No entanto é preciso Muito longe ir buscá-la Vejamos o destino De um pracinha brasileiro Partindo para a Itália Transformou-se num guerreiro E lá muito distante Despontado amor sentiu E disse estas palavras A uma jovem quando a viu Italiana La minha vida hoje sei tu Eu te voglio tanto bene Partiremi tu insieme Ti lasciar non posso più Italiana Voglio a te Recebeu a febre ordem E enquanto ela esperava no cais Napolitano Repetir estas palavras No idioma italiano Brasiliano Brasiliano E a minha vida hoje sei tu Eu te voglio tanto bene Eu te voglio tanto bene Minha esposa Minha esposa Minha esposa Minha esposa Minha esposa Minha esposa